Fala galera, Pedro Ferreira na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. Importante, três assuntos nessa semana aí de futebol que não teve rodada do Brasileirão, não teve rodada da Libertadores, é claro, outros jogos, não temos jogos do Palmeiras nessa semana, porque esse final de semana nós temos jogos do Brasil e de seleções, tá tendo vários amistosos na data FIFA. Vou trazer um vídeo amanhã falando desse jogo do Brasil, três assuntos importantes ligado ao Palmeiras e ligado aos rivais de São Paulo. Muito importante falar primeiro o assunto aqui, é que assim, o Palmeiras, a gente tá até nos meus últimos vídeos, vendo as mídias palmeirenses falando, o Palmeiras tá passando por um período onde um elenco tá sendo contestado a alguns jogadores, o Zé Rafael, o próprio Veiga, Pony, contestando o Abel também sobre algumas atitudes. E assim, a gente tá nessa de tentar entender, e o Abel sempre fala que ele tem o plano, que vai dar certo, e a gente espera muito o resultado final pra poder meio que dizer se o Abel tá certo ou não. É interessante, mas é um cara que tá com trabalho há muito tempo, e assim, a gente tem que dar o voto de confiança, mas tem coisa que a gente não pode deixar de falar. O Rony já é hora de ser negociado, é hora de ir embora do Palmeiras, não dá mais pra ficar no Palmeiras, é um jogador que ele criou sua história, e agora tá meio que estragando aquilo que ele tem de história, porque a torcida já tá brava com ele, já não rende mais do que rendia. Então, é importante nesse momento que os jogadores também entendam a hora de deixar o clube, a hora de sair do clube, a hora de procurar novos ares. Acontece, esse prazo é finito. Tem um momento que o jogador não vai render mais aquilo que ele rende, e assim, o Abel tenta fazer os jogadores dar a volta por cima, alguma coisa assim, mas eu acho que já tá na hora, essa janela de meio do ano, pros jogadores do Palmeiras ali, principalmente o Rony. Agora surgiu a notícia essa semana que tem dois clubes interessados no Luan, muito bom, é um cara que rendeu, mas que também já venceu o seu prazo ali no time. Apesar de não ter muitas críticas, e os jogos agora estão jogando bem, eu acho também que é hora do Luan ir embora, já é hora de ser vendido, de conseguir novos ares, ir pro México, que são dois times do México que estão falando dele, se eu não me engano, o América e o Toluca. É importante pra esses caras também entender que acabou o ciclo deles. Veio que numa sequência muito boa, foram campeões de vários títulos, campeões paulistas, campeão brasileiro, campeão de libertadores. Eu, agora é o momento. E falando dessa confusão que tá ali nos bastidores entre a torcida e alguns jogadores do Palmeiras, esse é o momento que a gente vive. O Palmeiras vive um momento tão ajustado em todos os seus aspectos, que hoje nós vamos falar de detalhes, não vamos mais falar de, ah, o clube está devendo, ah, o clube está desorganizado, ah, o presidente é maluco, a presidente... Nós estamos hoje focados mais no futebol do clube, e o que é bom, a maioria dos clubes brasileiros deveriam estar focados no futebol, mas aí é onde eu entro na nossa segunda notícia, no nosso segundo bloco aqui de formações, que é agora essa novidade. Pai de Beti rescinde contrato com o Corinthians. O que é que eu quero falar disso aqui? Ah, Pedro, mas você é palmeirense, é mais pela zoeira? Sim, é mais pela zoeira. O que que tá acontecendo aqui? A Leila até deu o papo, né, de vir aqui ver o contrato, queria saber o que que tem, o que que não tem. Então, Pai de Beti fora do Corinthians. Aí o que que eu quero falar aqui pra vocês? Olha como o campeonato, principalmente os paulistas, né, o Santos tá na Série B, o Corinthians vive esses bastidores bizarro, bizarro, que você já tem matéria falando de dois meses de salário atrasado, já tem matéria falando de que, nesse caso aqui, foi por corrupção, suspeita de laranja, suspeita de algumas coisas, e a White Beti preferiu tirar o seu nome do escudo, do escudo não, perdão, do uniforme do Corinthians. Cara, olha a ebulição que vive com os nossos concorrentes, os nossos times rivais aqui no estado de São Paulo, o São Paulo vem nessa crescente, o técnico novo, mas ainda são 10, 12 jogos, não sei se dá pra avaliar isso como um, nossa, que maravilha. E aí é onde eu falei aqui, como voltando lá na primeira parte do vídeo, o Palmeiras precisa estar focado no futebol, ainda bem que nós não temos mais esses tipos de notícias, pinga ali uma coisa, ah, devendo duas parcelas do Piqueires lá atrás, acerta. Cara, nós vivemos um momento maravilhoso do Palmeiras, maravilhoso. Aí é onde eu volto, Abel, vamos, não é ouvir a torcida, mas ter o feeling ali do que está acontecendo dentro de campo, ter o feeling de que, não dá pra jogar mais com um certo jogador, vamos dar oportunidade para os meninos da base. Olha aí, olha aí, é bizarro. Então assim, Corinthians devendo dois meses de salário, já não tem o maior patrocínio. E aí, como que vai ser, como que vai ser o futebol do Corinthians daqui pra frente? O que que o Palmeiras vai enfrentar dentro do âmbito paulista, vamos dizer assim, times paulistas? Como que vai ser essa, esse confronto, esse enfrentamento para os próximos jogos? É triste? É triste. Como torcedor do Palmeiras, é o que eu sempre falo, pra mim que os rivais do Palmeiras estejam péssimos, eu queria ganhar o campeonato de 35 a 0, mas não é bom pro futebol, não é bom pro mundo do futebol, que os outros clubes estejam desse jeito. E aí é onde eu vou fazer o segundo, terceiro passo aqui, pra última parte do vídeo. E aí eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui, depois eu quero que vocês vão lá. Esse aqui é o vídeo do Jorge Igor, falando do John Textor, do que ele tá pesquisando. E aí, só dando um passinho aqui, qual é a ideia que eu tive aqui com esse vídeo? Lá, teve agora, né, a CPI, falando desse monte de bagunça aí, que eu acho bizarro, tá? Assista esse vídeo do Jorge Igor, que tá muito legal, principalmente no final, ali no, ele vai dar o parecer de que a CPI é uma bagunça, de que estão gastando dinheiro público. E aí, cara, eu nem vou entrar nessa parte, que pra mim é loucura, velho. Se você assiste o, se você assiste a CPI lá, o que tá acontecendo, perguntas, pô, perguntaram pra Leila, o que que era melhor ter, melhor não, o que que era mais difícil, manter o amor pelo time, ou pelo, pelo cônjuge? Pô, cara, isso é uma CPI, são os senadores do Brasil, cara, os caras tão loucos, velho, os caras tão falando que vão resolver o futebol, e tão com o papo de maluco lá, cara, eu, 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 eu não queria nem usar o termo nojento, mas é, é bizarro, você vê aquilo ali, parece um circo, cara, é, olha aquela CPI lá do futebol, você tem um resumo, assim, ó, se você cobrir, vira um circo, se você amarrar os caras, vira hospício, é loucura, é loucura, você vê aquilo ali, você fica com raiva, você não, e aí os caras ainda falam dentro da CPI lá, que saiu novidades pro futebol, que nós fizemos um, cara, isso é loucura, você olha aquilo ali, é bizarro, mas aí, falando desse, desses aspectos, né, que eu tava no começo do vídeo falando, como nós, como estão os nossos rivais, como estão os rivais aqui paulistas, e aí o Jorge Igor trouxe um ponto muito importante nesse vídeo aqui dele, que é, eu vou, eu vou pegar aqui o comecinho do vídeo, só o comecinho do vídeo, e não vai ter a qualidade técnica que eu gostaria, ele tá falando da qualidade técnica, não sei se você vai concordar com a minha visão, não sei se outras pessoas já detectaram isso, mas, pra mim, há, e é disso que eu quero falar, no vídeo, bem claro, que há método, e essa é a frase aqui que eu queria deixar pra vocês, método, cara, o John Textor conseguiu fazer o que eu acho que ele queria desde o começo, assim, provas, pega vídeo do Thiago Leifert, pega vídeo aí, cara, ele soltou essa semana agora, né, depois da Leila estar na CPI, três, acho que é três ou quatro posts lá, falando do, 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 da expulsão, do Adriel, cara, olha aquilo aqui, meu Deus, cara, o cara tá achando pelo em ovo, umas coisas que não fazem o maior sentido, mas assim, o que que o Jorge Igor traz, e eu tinha percebido essa, essa movimentação, de que o, 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 patamar do Palmeiras, cara, eu acho que eu, tenho 33 anos, eu nunca vi o Botafogo brigar com o Palmeiras no mesmo nível, nos últimos 10 anos, é bizarra a diferença, é bizarra a diferença, o Botafogo não chega em final de campeonato a não ser o Carioca e final lá da taça, sei lá o que que tem lá de quinto lugar, é um negócio bizarro lá que o Botafogo disputa, e se você quer colocar o Botafogo no mesmo patamar do Palmeiras, ah, mas a história, pô cara, a história é beleza, eu não vou discutir história aqui, pô, os caras tiveram garrinha, foram base de seleção de um monte de coisa, o Botafogo não tem história dos últimos 20 anos, sei lá, não tem história, o time não ganha, o time não chega em final, o time no último campeonato brasileiro é 95, eu tinha 3 anos de idade, cara, é bizarro, cara, é bizarro, então assim, falar do Botafogo aqui, era irrelevante, a gente sabe disso, até os clubes lá do Rio, vendo alguns amigos que tem, vendo mídias do Rio de Janeiro, o Botafogo era irrelevante nos últimos anos, irrelevante, o Botafogo não disputava nada, a não ser Série B, aí caía, voltava, aí volta e vai, não disputava Libertadores, se eu não me engano, o número de participações que o Botafogo tem Libertadores, o Palmeiras tem jogos, é bizarro, é um negócio maluco, a diferença é gigantesca, e o que o John Texter está fazendo? método velho, ele quer vender o peixe do Botafogo, o Botafogo precisa estar em evidência gente, o cara gastou milhões nesse time, aí o cara vai falar assim, não, eu vou deixar aqui meu time quietinho, igual por exemplo, se você pegar o próprio Red Bull, eu tenho um perfil completamente diferente, é um time SAF também, com dono e tudo, mas ele tem um perfil completamente diferente, o Red Bull não entra nas brigas, o Red Bull não vai nessas tretas, por quê? porque ele é um time usado muito, principalmente pela Red Bull, como um time formador de jogadores, então eles tem times no mundo inteiro, vão formando jogadores para vender para times maiores, e é o método de trabalho deles, ok, maravilha, agora o Botafogo não, o Botafogo precisa ser protagonista, por quê? tem uma torcida grande, não é a maior do Rio, não está, não sei se está entre as 5, não, acho que não, entre as 5 do Brasil, jamais, deve estar entre as 10 mais do Brasil, talvez, é um time que não ganha título há muito tempo, vivia uma fase medonha, pô, é bizarro, e assim, como palmeirense vive fases do Palmeiras, que meu Deus, era desesperador assistir os jogos do Palmeiras, cara, o Botafogo pirou, voltou a ser protagonista agora, depois que foi vendido, aí sai a matéria falando, foi vendido, devia não sei quanto, ou agora, muito recentemente, então, o que o John Textor quer? Vender o peixe, ele quer pôr o time em evidência, não se fala em outra coisa agora, do jogo da Libertadores, Palmeiras e Botafogo, torcida já criou ambiente, dirigente já criou ambiente, pô, Leila Pereira, obrigado, vou falar aqui bem pertinho, Leila, obrigado, Leila, obrigado por você estar representando agora, o torcedor palmeirense, a frase final da Leila, na CPI, que é, o John Textor está marcado, na história do Botafogo, como o cara que perdeu o título, que estava na mão deles, o cara, é isso, velho, ele queria isso aí, ele queria esse furdunço de bastidores, queria criar essa briga entre, como ficar aqui na briga entre rivalidade, sem levar para a violência, nada, mas essa briga, porque o Botafogo não tinha, você jogava com o Botafogo, você podia perder o jogo com o Botafogo, mas, é o Botafogo, era o time, vamos dizer assim, era o time bonzinho, é o Botafogo, coitado do Botafogo, hoje não, o Botafogo quer ser protagonista, investiu para ser protagonista, e precisa estar na mídia, então, o que o John Textor está fazendo com o Palmeiras, é mirar o time que está em evidência, que está em evidência, falar, eu preciso nadar na onda desses caras aqui, eu não posso mais ficar, ah, não, vai, tranquilinho, vamos ser o Botafogo aqui, o time que não ganha, o time que não ganhou o campeonato, que perdeu o campeonato mais histórico, até pior que o de 2009 do Palmeiras, que para mim, é maluco, eu lembro desse campeonato, eu fico doente, eu falo, como que perdeu o campeonato brasileiro, aconteceu um monte de coisa, só que o cara tem método, o cara, ele não veio do ramo do futebol, ele veio do ramo do business, ele veio do cinema, o cara tem Oscar, tem um par de coisas, o cara entende de negócio, o cara não é o bonzinho do dinheiro, que eu vou comprar um time, porque eu amo os torcedores, cara, não é, não é, e coitado do torcedor do Botafogo, que olha para o John Texter e fala, você está certo, você está fazendo coisas, você está mudando o futebol, não está mudando birosca nenhuma, o cara não está mudando nada, o cara só quer tumultuar, por quê? Porque o Botafogo precisa estar em evidência, se ele quiser vender jogador, o Botafogo está em evidência, se ele quiser vender parte do clube, o Botafogo precisa estar em evidência, o Botafogo não ganha campeonato, e o Botafogo não disputa nada por enquanto, pode ser que daqui um ano, pode ser que daqui seis meses, pode ser que no próximo jogo o Botafogo ganhe do Palmeiras, aí o Botafogo volta a estar em evidência, então assim, tem método, não entendam, o John Texter, quer limpar o futebol, quer fazer bom para o futebol, não, ele quer negócio, ele está olhando para o futebol como um negócio, o que deveria, todos os clubes deveriam, lá atrás o Paulo Nobre olhou para o futebol como um negócio, entendeu que trazer caras profissionais para todas as áreas do clube, iam fazer a diferença, hoje saiu matéria também, essa semana agora, que o Palmeiras tirou dois jogadores da base do Corinthians, e um jogador da base do Flamengo, então tirou uma estrela do Flamengo, e uma estrela da base do Corinthians, isso é negócio, olhou para a base e falou, aqui saem os negócios, o Palmeiras vendeu aí, quase um bi agora, três vendas, aí tem Hendrick, Estevam e Luiz Guilherme, provavelmente para se fechar agora, para a próxima semana, para o próximo mês, para o West Ham, então, cara, é negócio, os times de futebol, tem que entender que o futebol, é negócio, e é isso que o John Texter está fazendo, esqueçam CPI, esquece manipulação de resultado, manipulação, cara, não tem nada a ver com isso, em nenhum momento ele quis limpar o futebol, a única coisa que ele quer, é colocar o time que ele comprou, em evidência, é isso gente, vamos fechar aqui, o vídeo dando esse papo final para vocês, espero que vocês tenham gostado, se gostaram do vídeo, deixa o like aqui, se concorda com a minha opinião, que o John Texter não está querendo nada demais, e só quer confusão, e só quer ir colocar o time em evidência, pegando um pouquinho dos outros esportes que eu gosto, você assistir luta, pegar as principais lutas, o UFC, os caras vendem o peixe, o cara briga com o outro, e fala não sei o que, ele xinga, só para vender, NFL, pega as rivalidades mais fortes, e vende, vende o negócio, o John Texter vende essa realidade, então assim, entendam, que ele não quer nada de limpeza para o futebol, ele só quer fechar negócio, obrigado por assistir o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se tiver mais alguma novidade, se tiver alguma coisa que vocês querem que eu comente, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço. Minha paixão é o Palmeiras, mas esporte é meu hobby, vamos sobrar e venha embora, no canal Pedro Ferreira, tamo junto nessa história. No YouTube eu tô ligado, no Pedro Ferreira tô inscrito. E aí Obrigado.